Aos Efésios 5, os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim também amou a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém. 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 Amém.